E olha agora, agora cedo na refinaria de Paulínia, principal refinaria do interior do estado, que inclusive envia combustível aqui pra região, teve uma manifestação, viu? Caminhoneiros interditaram a rodovia que dá acesso ao local. Quem tá por lá é o repórter Felipe Pereira, com todas as informações ao vivo pra gente. Tô observando o pessoal do choque aí no fundo, Felipe. Bom dia. Oi, bom dia, Casa Grande. Bom dia pra você e pra quem acompanha a USBT Interior, primeira edição. Bom, tô aqui na rodovia, professor Zeferino Vaz, você vai ouvir muito esse nome ainda durante esses próximos dias, né? Justamente por conta da refinaria de Paulínia, que fica exatamente aqui nesse trecho. Os motoristas de caminhão, eles bloquearam a rodovia hoje de manhã e desde ontem eles fazem uma operação que é uma espécie de alfândega. Todo caminhão que saía da refinaria, independente de se tinha escolta ou não, passava por um crivo desses caminhoneiros pra verificar se o combustível que estava sendo levado seria pra serviços essenciais ou então pro que seria. Se fosse pra serviços essenciais, caminhão liberado, a vida seguia. Se não, ficava aqui justamente parado na rodovia professor Zeferino Vaz. Aí hoje de manhã houve um bloqueio um pouco mais demorado da rodovia com relação a isso, cerca aí de duas a três horas. E por isso o Batalhão de Ações Especiais de Polícia aqui da região de Campinas, a força tática, na verdade uma força diferenciada da polícia militar aqui da cidade, chamou a tropa de choque também pra poder vir aqui e fazer uma negociação com os caminhoneiros. Essa negociação começou por volta das 10h30 da manhã, não durou cerca de cinco minutos, tudo liberado, tudo livre, sem nenhum confronto, tudo na paz. Mas a tropa de choque segue aqui ainda pra aguardar justamente a determinação de voltar pra capital paulista. Enquanto isso, os caminhões continuam saindo daqui escoltados. Agora há pouquinho mesmo, durante o intervalo aqui do SBT Interior 1ª edição, saiu um caminhão com combustível pra cidade de Indaiatuba. Esse caminhão vai abastecer a frota da polícia militar e da polícia civil e também da guarda municipal. Enquanto isso, continua corrida pelo abastecimento aqui na nossa região, viu, Casa Grande? Muita gente procura os postos tentando achar gasolina. Muitos postos até recebem o combustível, mas esse combustível é justamente pra poder abastecer os serviços essenciais. O transporte coletivo hoje de Campinas opera com um pouquinho mais de 60% da frota em comparação a ontem que estava a metade. Só que Campinas ontem à noite viveu uma noite de caos absoluto. Protestos em todas as regiões da cidade. Pelo menos três ônibus foram queimados, muito medo da população hoje. Então a situação na cidade de Campinas está muito tensa. Aqui onde nós estamos, nas referindo o Vaz em Paulínia, a situação já é bem mais tranquila. Os caminhoneiros seguem no protesto ali atrás da imagem, ali atrás do caminhão também, da tropa de choque. Nesse momento está tudo absolutamente tranquilo, apesar da previsão que se tinha de algum momento de tensão por conta da presença da tropa de choque. É claro, a tropa de choque aqui perto sempre acaba causando algum momento de tensão, mas dessa vez não aconteceu nada. Foi tudo absolutamente tranquilo, Casa Grande. Enquanto você está falando, a gente está observando ao fundo, Felipe, que os caminhões da tropa de choque já abriram a parte traseira e os policiais já estão deixando aí o local. Agradeço a sua participação ao vivo com a gente aqui no nosso SBT Interior Primeira Edição. Um bom dia pra você e um bom trabalho.